As melhores notícias de um jeito único você só vê aqui, na TV Grapeuna. Crestou-se a um desserviço contra a polícia militar daquele estado, e numa atitude agressiva, rancorosa, sem nenhuma justificativa, fez gestos contra a polícia militar e de ofensa à polícia militar. Então, primeiramente, queremos deixar bem claro que o Nasus repudia totalmente a atitude da cantora, da artista, ou da ex-artista Daniela Mercury, que é o que tudo indica, depois que a Leroyne cessou, ela, infelizmente, agora está manchando a ordem e os músicos da cidade de Salvador e do estado da Bahia. Infelizmente, enquanto alguns artistas se posicionam hoje dentro de uma orientação mais correta com as polícias, até porque as polícias os ajudam, os dão reforço, apoio, etc., essa senhora, infelizmente, que já foi a protagonista de outras situações complicadas, agora se mostra a ver essa ordem pública da cidade de Salvador e do estado da Bahia. Deixamos aqui o nosso repúdio novamente.